Seria o Red Dragon Fenix um bom mouse para games? Hoje eu vou colocar isso em perspectiva de uma forma bastante prática, testando o mouse no CSGO, um dos meus jogos preferidos, e que é extremamente popular, aproveitando também para dar uma olhada no mousepad Artilon da Red Dragon, que será analisado em mais detalhes em um próximo vídeo. O Fenix é um mouse posicionado em um mercado intermediário, um pouco melhor que os mouse de entrada e não tão caro quanto os topo de linha, embora toda essa definição nem sempre faça sentido. O melhor mouse para um pode ser o pior para o outro, nada como um teste prático na pegada do usuário para determinar isso. Equipado com sensor Avago 3050 óptico e suítes on-rom com estimativa de 20 milhões de cliques, o Fenix promete alta velocidade, alto controle e alta resposta. Eu escolhi as configurações ideais que eu estou acostumado a jogar, DPI baixo, 1000 nesse mouse, e sensibilidade padrão em CSGO, e o Fenix saiu também não tive dificuldades para fazer movimentos bruscos ou mirar precisamente nos momentos oportunos. Conforme o aumento de DPI, aumenta também a minha dificuldade para mirar precisamente em movimentos rápidos, ressaltando que muitos já sabem acerca do DPI alto, exceto é claro, se você for um robô e conseguir fazer esses movimentos e ainda se ter bastante precisão. É claro que tudo depende da situação. Um usuário no setup com multimonitores ou resolução mais alta que Full HD, pode se beneficiar de DPI maiores em atividades na área de trabalho, por exemplo, eu, em meu caso, procuro encontrar um equilíbrio entre 800 e 3200 de acordo com o mouse. O mouse mede aproximadamente 12.7 cm de comprimento, 7 cm na parte mais larga e 6,5 cm em outras posições. O cabo é de nylon, tem 1.80 metros de comprimento e conta com o conector USB banhado a ouro. A posição dele não atrapalha a movimentação ou um clique de algum botão. O seu design é atraente, com contornos vermelhos nos lados e em cima, com o corpo todo em preto fosco e a logo Red Dragon com a iluminação RGB. O material não deixa tão facilmente aparecer as temíveis, porém, comuns marcas de dedo. O meu tipo de pegada é fingertip, portanto, a experiência em games que eu posso passar para vocês é justamente essa. O mouse me pareceu um pouco pesado para minha pegada, o fato é que pode ser regular através dos pesos da parte de baixo. Por padrão, todos os pesos vêm instalados no mouse, mas com o auxílio de uma chave de fenda, eu abri o compartimento e optei por retirar todos os pesos. Qual foi o resultado? Um outro mouse. A movimentação ficou bem melhor para mim. Detalhe, para a quantidade de teflon na parte de baixo o suficiente para permitir movimentos rápidos no seu mousepad preferido. Os botões esquerdo e direito podem ser pressionados desde o meio do mouse sem muitas dificuldades, facilitando a vida dos clausers. A dimensão do mouse me pareceu boa também para a pegada palm. Minha mão, que não é das mais pequenas, pode repousar sobre o mouse e acessar os botões sem que eu chegue ao final deles. Os botões laterais foram bem planejados para serem acessíveis por todas as pegadas, embora para finger, o botão mais próximo do scroll esteja um pouco longe para mim. De qualquer forma, eu nunca utilizo nenhum tipo de botão lateral, incluindo os famosos botões sniper presentes em alguns mouse. Novamente, é tudo muito subjetivo. Todos os testes estão sendo conduzidos com a minha mão direita, mas a Red Dragon alega que o mouse também pode ser usado para canhotos. Isso faz sentido, afinal o mouse é exatamente igual dos dois lados, sem detalhes específicos. A todos são 11 botões. Na face superior do mouse, nós temos o botão esquerdo e direito, o clique do scroll, botões para aumentar e diminuir a DPI e o botão para ajuste de iluminação. Ainda existe o botão para carregar perfis que fica embaixo do mouse, não muito prático caso o usuário queira fazer isso durante um gameplay frenético. Neste teste prático, veremos como o mouse se comporta quando eu tento seguir o mouse. a seguir uma trajetória em linha reta com velocidades alternadas. Se o mouse força o cursor a seguir uma linha reta e ignora os pequenos movimentos não lineares que são normais, é dito que o mouse tem um indesejável angle snapping, também conhecido como prediction, ou simplesmente correção de trajetória. Em CSGO e MS Paint, vemos que o mouse não faz a correção de trajetória. ponto positivo para ele. Ainda no MS Paint, veremos o quanto de jitter ocorre conforme o aumento de DPI no Fenix. O primeiro teste é com DPI mais baixo, perfil pré-definido de 500 DPIs, onde geralmente os mouse se saem bem. O resultado é bom, sem distorções. Em 1000, o resultado ainda é satisfatório, até 2000, que é o limite do sensor, o resultado é aceitável, porém já notamos as distorções. Em 3000 e 4000, aumenta muito tempo com o resto de jitter e o rastreio fica ruim. No teste de aceleração, veremos como o mouse se comporta quando nós deslocamos ele rapidamente ou lentamente de um lado para o outro. Se você move o mouse lentamente e depois rapidamente na mesma distância, o cursor deveria chegar até o mesmo ponto. Se você percebe que o movimento do cursor foi mais rápido ou mais lento quando você movimentou o mouse, então é dito que o mouse tem aceleração positiva ou negativa. No teste, observamos que o cursor percorre a mesma distância, independente da velocidade, com pequenas variações naturais conforme o meu movimento. Então, não há problema de aceleração nesse mouse, o mesmo pode ser confirmado através do software Mouse Tester. Agora uma rápida olhada no software. Interface intuitiva, separada pelas abas geral, DPI, iluminação e informação. É possível configurar os botões do mouse para outras funções diferentes do padrão, assim como configurar macros ou funções do sistema. O nível de DPI pode ser ajustado de 100 em 100 nos 5 perfis pré-definidos, que podem ser sobrescritos ou desabilitados, com a possibilidade também de criar DPI's personalizados para movimentação em X ou em Y, algo que particularmente eu não uso. Em iluminação, é possível configurar as cores e alguns efeitos e em informação vemos o modelo, nome, versão do software e firmware. Enfim, eu tive uma boa experiência com o CSGO ao usar o Red Dragon Fenix, conforme vocês mesmos viram pelas gravações. Paralelo a esses testes, eu comparei com o meu M40 com a Vago 3090 e tive um desempenho similar. Boa precisão, boa ergonomia e componentes de boa qualidade. Levando em consideração o desempenho, preço e garantia local de 18 meses, o Fenix não é nada mal para jogadores casuais e intermediários que estão buscando um bom mouse ótico, concessor a Vago e suítes on-rom, sem que seja necessário desreboçar muita grana para isso em um mouse high-end. Atualmente, o Fenix é encontrado por 112 reais ou 20 dólares lá fora. Eu encerro por aqui hoje, espero que essa breve análise tenha te ajudado de alguma maneira. Avalie o vídeo, deixe o seu comentário e inscreva-se para acompanhar as novidades. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho